Choque de foco, estou começando mais um vídeo Chegou o grande momento, veja só a reação do Andinho Ganhando o iPhone 14 Pro Max, que tudo hein Assista o vídeo e deixe seu comentário, muito feliz hein Também queria um iPhone 14 Pro Max, e você, deixa nos comentários Ei meu amor, tá bom, ei minha linda, que isso minha linda Dei aqui o celular E é por um motivo bom, e você também vai entrar na onda já Depois eu vou explicar o porquê Eu chego já, tá? Vamos ali Eu vi, ele falou com as meninas, viu Camila? Estou aqui com ele, estou esperando trazer o celular que estava lá embaixo, minha gente Pra nós começar a abrir a roupa dele pro clipe Gente ó, vou devolver o celular deles agora, que eu peguei o celular deles pra ir no shopping E aí, eu comprei duas coisas no shopping As roupas do clipe e outra coisa Quer ver a roupa primeiro? Então Comprei a roupa também, né? Top né? Muito bom Comprei a meia também A roupa também E aí, eu comprei uma coisa pra você também E aí, eu comprei uma coisa pra você também Vai pra lá Tá lá, Gita Tá, tá, tá Está se prendendo E olha, minha gente, meu look aqui, ó. Saiu do guarda-roupa de quem? Como sempre, do meu, né? Pois é, e se chiar, eu pego uma... Ai, olha essa bolsa azul. Tá fazendo isso porque eu não posso nem mexer aqui, né? Ah, cala, fica caladinha aí na tua. Olha, não, essa preta vai ficar um luxo. Isso aqui é feinha. Agora o tênis, pra combinar. Acho que eu tenho uma azul ali. Olha esse que é azul, de blue e de blue. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto